Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Motorola Moto G9 Plus tem suporte para a tecnologia do Wi-Fi 5G? E a resposta é sim. O Moto G9 Plus tem suporte para a tecnologia do Wi-Fi 5G, assim este aparelho pode aproveitar todo o potencial da rede sem fio. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.